Eu acho que B3 é um caso que a gente vê pouco nos portfólios dos gestores que a gente conversa. E eu acho que é uma posição que você já carrega há algum tempo. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos ouvindo um pouco do case de B3 hoje. Muito se fala se o valuation justifica e tal. É claro, a história da concorrência, eu ouço falar da concorrência, acho que faz mais de 10 anos. Ela vem em ciclos, de tempos em tempos ela volta. É, provavelmente vai começar a voltar esse papo de novo. Mas assim, explicar um pouco para o pessoal o porquê investir em B3, porque hoje ela é uma das maiores posições. Acho que a B3, quando você olha o mercado de capitais brasileiro, ainda é muito subdesenvolvido. Tem muito pouca empresa listada, tem muito pouco título de renda fixa privado negociado, tem muita coisa de novos produtos e sofisticação que ainda pode acontecer. E é uma empresa líquida, é uma empresa grande, é uma empresa que não é muito alavancada, então é menos volátil do que outros papéis. Você pode estar errado e nesse cenário bom que a gente está olhando não acontecer. E ela é um pouco antifrágil nesse sentido de também conseguir dar bons lucros quando as coisas não estão tão bem. Mas indo bem é melhor para ela. Essa questão da concorrência, se ela fosse só um lugar de negociação de título, sem dúvida a concorrência vai mudar muito. Tokenização, blockchain, todas essas novas tecnologias vão botar uma pressão em todas as bolsas do mundo. Provavelmente, eu não sei se em dois anos ou em dez anos, você vai comprar e vender tudo no Google. No blockchain, não vai precisar ir em um lugar para comprar e vender. Então, desse ponto de vista, vai ser disruptado. Mas eu acho que a expectativa hoje do mercado é que isso é muito iminente, muito rápido. E o que a gente tem sentido é que não é assim. Até porque ela é muito integrada. Ela tem a CBLC, ela faz a custódia, ela faz o clearing, ela tem um balanço que garante contraparte, risco de contraparte, para a pessoa que está tradando lá não ter os riscos que você teria, por exemplo, de comprar de uma outra forma em outro ambiente. Então, isso são barreiras de entrada significativas, por isso que todos esses que anunciaram que iam entrar e concorrer nos últimos anos não tiveram sucesso tão rápido. Então, quando você combina isso tudo e olha ela negociando ainda ali a um PL entre 10 e 15, que implica um retorno alto e com a taxa de juros como ela está, é um papel de retorno bastante seguro. Provavelmente, ela não vai triplicar de valor como outros casos da carteira, mas pela liquidez que ela tem e também os estrangeiros que estão totalmente fora da Bolsa, historicamente é um papel seguro e de entrada para o estrangeiro. Na hora que o estrangeiro começar a voltar forte para a Bolsa, historicamente a B3 é um caminho que eles usam. Então, é um papel também que pode ter essa demanda desse perfil de investidor que hoje está fora e pode entrar e ajudar nesse re-rating da B3. Além disso, ainda tem muita coisa de melhora de gestão. É uma empresa que ainda é, na nossa visão, muito estatal. Ela era um clube, um negócio, quer dizer, um negócio, uma corporation e certamente ainda tem muito parafuso ali que pode ser apertado, inovações, por exemplo, melhorar a legislação do novo mercado, que eu acho que hoje está totalmente errada, quer dizer, não faz sentido hoje, quando ele nasceu fazia muito sentido, mas hoje é muito claro, você tem um ambiente estatais, o novo mercado tem questões muito diferentes de uma empresa privada com controlador definido e uma empresa privada sem controlador definido. São três bichos totalmente diferentes, com conflitos e com questões a serem consideradas consideradas quando você quer dar um carimbo de qualidade para aquele tipo de empresa que são diferentes. Então, remuneração. Uma empresa que tem um dono ali, você não precisa, como investidor minoritário, estar tão preocupado com a remuneração do executivo, porque tem um dono ali que não vai pagar uma loucura para um executivo. Está ali, ele está alinhado com você. Uma corporation que não tem ali um dono tem que tomar muito cuidado como é que o management vai se remunerar, porque o cara se autopõe ali 100 milhões, 200 milhões e quem que vai checar isso? Numa estatal isso é irrelevante, porque o salário ali é um X% do presidente da república, não sei o que, tem limite de bônus, então não é remuneração. Na estatal o problema é conflito de interesse com o controlador nas questões sociais. Então, cada uma tem questões diferentes. Não adianta você ter uma coisa, ah, novo mercado é assim e todo mundo tem que ser compliant. Então, eu só estou dando um exemplo de coisas muito relevantes ainda de modernização do mercado de capitais que podem acontecer, que podem trazer mais IPOs, por exemplo, mercado de acesso, por exemplo, tokenização, crowdfunding, são coisas que é uma onda enorme que está vindo. A gente com blockchain, você pode listar um restaurante da esquina. Você pode, pequenos negócios que hoje têm grande dificuldade de acessar capital, equity, de uma forma transparente, vão poder fazer isso. Se a B3 criar esse ambiente, por exemplo, para isso, você pode ter um sucesso enorme. A Suíça, por exemplo, está criando empresas focadas nesse tipo de coisa, de blockchain, tokenização e crowdfunding para viabilizar equity para negócios pequenos e médios, na Ásia também. Então, isso a gente aqui está engatinhando. Isso tudo tem muito valor e a B3 pode capturar isso e não está no múltiplo. Quer dizer, então, por isso que a gente gosta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.